Todo ser que tem vida, louve o teu nome Todo ser que respira, entoi uma canção A ti é a glória devida, excelso criador Excelso criador Os céus declaram a glória do Cordeiro de Deus Abram as portas eternas pra aquele que venceu Bendito seja o teu nome, excelso criador Excelso criador Aleluia A criação contempla a tua beleza, toda a terra te adora Aleluia Os céus revelam a sua grandeza e a noiva se prostra Aleluia A criação contempla a tua beleza, toda a terra te adora Aleluia Os céus revelam a tua grandeza e a noiva se prostra Aquele que é a palavra, a própria fonte de vida O verbo que se fez carne, cheio de graça e verdade A luz que brilha nas trevas, Cordeiro Santo de Deus O amor mais alto e profundo, tira o pecado do mundo Messias, rei aguardado, o próprio Deus encarnado Em uma estrebaria Cumpriu-se a profecia Viveu e foi rejeitado Foi morto, crucificado Mas logo ao terceiro dia Deixou a tumba vazia Mas logo ao terceiro dia Nós cantamos Aleluia A criação contempla a tua beleza, toda a terra te adora